Olá, você vai acompanhar a partir de agora a primeira parte da reportagem sobre os transtornos funcionais específicos de aprendizagem. Provavelmente você já ouviu falar sobre alguns deles. Déficit de atenção, distúrbio do processamento auditivo, dislexia. O repórter Justiça começa agora. Às vezes a gente confunde, o menino que tem TDAH é o menino que não presta atenção em nada, ao contrário, ele presta atenção em tudo e aí ele não se concentra naquilo que ele tem que fazer. É porque se eu estou prestando atenção na coisa, aí perdi a atenção muito rápido em matemática, português. Eu faço os satélites. Arrumo meu quarto, vou brincar com gato, vou brincar com brinquedo, jogo videogame, vejo vídeo na internet e deixo meu quarto pra lá. A professora, ela virou pra minha mãe, olha, leva sua filha no médico, eu acho que ela é retardada. E eu olhei pra professora, quem? E assim, só tava eu e minha mãe, e minha mãe olhou assim, não, minha filha não é retardada. A escola precisa estar pronta pra toda essa diversidade humana. O João Marcos tem 14 anos e foi diagnosticado com déficit de atenção, distúrbio do processamento auditivo, DEPAC, hoje também chamado DPA, e dislexia. Ele é criado pela avó Márcia desde pequeno, porque a filha dela não pôde ficar com o menino. Ele teve dificuldades na escola, ele foi reprovado, ele viveu situações mais difíceis. Eu fiquei logo preocupada, eu falei, nossa, a experiência da minha filha de vida, com a experiência do João Marcos, a minha filha não conseguiu frequentar o ensino médio. Ela não conseguiu, ela fez via supletivo. Tinha que ser no tempo dela, sentar numa escola e receber a matéria, aquela quantidade de matéria ela não conseguiu. Então ela fez, ela concluiu o ensino médio através do supletivo. Os transtornos fizeram com que João Marcos e a avó, que tentava ajudá-lo dia após dia, sofressem muito. Eles começavam a pré-alfabetização e ele não conseguia. Então eles achavam que era falta de limite. Então eu comecei a estudar com o João Marcos, estudando eu junto com ele, e eu percebi que ele se esforçava. Então tinha dia que ele chorava de um lado, eu chorava do outro, que eu via que ele não conseguia. E aí eu comecei a ficar preocupada. Eu não esquecia, eu só conseguia gravar metade do que a pessoa falou, metade ou menos. Mas a batalha de Marcia e do neto deu resultado. Aos oito anos de idade, depois dos diagnósticos, o menino começou a ser medicado e evoluiu bastante. A medicação fez um efeito muito, mas assim, muito bom. Mas ainda não foi suficiente. Ele aprendeu muito rápido, ele deslanchou, parou de fazer algumas coisas que ele aglutinha na palavra, escrevia coisas absurdas, né? Hoje é muito mais fácil porque eu tenho uma facilidade, mais facilidade para fazer trabalho, tarefas. Eu já sou, eu escrevo mais rápido, eu leio mais rápido também. Tipo, eu consegui superar algumas das minhas dificuldades, mas ainda tenho muitas dificuldades. Transtornos funcionais específicos. Eles se manifestam de forma mais suave ou severa, e atrapalham a vida pessoal e principalmente profissional de uma pessoa se ela não for tratada, acompanhada, em parte dos casos, para a vida toda. É fundamental que esses transtornos, esses distúrbios, sejam detectados desde cedo, ainda na infância, de preferência na escola. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais na rede regular de ensino. Tatiana Moraes nunca teve tratamento especial na escola. Hoje tem uma vida corrida, muito trabalho como advogada, e montou um sistema próprio para não se desconcentrar ou esquecer as tarefas profissionais diárias. Hoje eu vivo de agenda. Hoje é o meu dia, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Fiz, então, ok, completei o meu dia. Então, assim, eu vivo sempre assim, na minha geladeira tem uma tabela do que eu devo fazer, no meu quarto também tem. A advogada foi diagnosticada há pouco tempo com o Transtorno do Déficit de Atenção, TDA, que geralmente começa na infância, atravessa a adolescência e vai permanecer na idade adulta. Não sabia onde eu deixava a minha chave, não sabia onde eu deixava um documento, então, assim, algumas coisas eu sempre esquecia. De repente, escova de dente, eu encontrava dentro da geladeira. Há casos em que o diagnóstico é de TDAH, em que o déficit está associado também à hiperatividade, mais comum em meninos. A hiperatividade, ela faz parte desse transtorno. Agora, existem crianças que não têm o quadro com hiperatividade, existem as crianças que têm. Existem casos de crianças que são hiperativas por um outro tipo de patologia ou não, é do comportamento da criança. Às vezes a criança é uma criança agitada, é uma criança tida como hiperativa, mas ela não tem o transtorno de atenção. Ela tem facilidade de se concentrar, de manter foco. Para este psiquiatra, o doutor José Miguel Neto, especialista em TDAH, é fácil perceber quando uma criança tem um transtorno ou apenas tem muita energia. A intensidade dos sintomas, eles precisam ser tão graves que acabam gerando prejuízos no funcionamento daquela criança, em casa e na escola. Se uma criança tem muita energia, mas aquilo não gera prejuízo em nenhum setor da vida, isso não é TDAH. A advogada Tatiana, de 37 anos, não tem a hiperatividade associada ao déficit de atenção, mas a dificuldade na escola era se concentrar. Eu tenho uma prima psicóloga e ela comentou alguma coisa, eu lembro, com referência a isso, né? Eu falo assim, ó, prima, vai no psicólogo, eu acho que você tem alguns esquecimentos, algumas dificuldades, né, com relação à atenção. Fui no psicólogo, né, e o psicólogo começou a fazer alguns testes, algumas situações e que, assim, eu não estava adequada, né? Não é um transtorno recente, né? O TDAH foi identificado pela primeira vez em 1857 por um médico alemão. Em 1912, um médico inglês chamado George Steele, ele agrupou crianças com a mesma sintomatologia e o nome que ele deu para as alterações que ele percebia nas crianças era lesão cerebral mínima, na época, em 1912. De lá para cá, a ciência evoluiu a ponto de começar a entender o que se passa com quem tem déficit de atenção. Vale dizer que no mundo, entre 5% a 6% da população tem o transtorno. Para você que tem filhos, comece a perceber os sintomas. A criança parece não estar ouvindo quando se fala diretamente com ela. Quem tem TDA ou TDAH distrai-se com estímulos externos, não consegue se concentrar. Encontre dificuldades para organizar e concluir tarefas e atividades do dia a dia. O menino, principalmente, não consegue ficar sentado na sala de aula ou em qualquer lugar. Quem tem TDAH não consegue se envolver em atividades de forma calma. Fatores que levam a prejuízos na escola, na vida social e em nível familiar. Nesses casos, existe a necessidade de tratamento. No próximo bloco do Repórter Justiça, você vai conhecer o tratamento para crianças com déficit de atenção. Saiba qual é o medicamento que transforma a vida das pessoas com TDA e TDAH. A gente volta daqui a pouco.